Bom dia, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na Reina Shopping, Uberlândia, Minas Gerais. Hoje a gente está na Fácil de Imprimir, completando seis anos de vida. Olha só o mimo aqui para os clientes. Você que é cliente, passa aqui hoje e venha parabenizar a Fácil de Imprimir por esse trabalho, por esse amor e carinho que a gente tem com os nossos clientes, né? Os terceiros e é isso daí, gente. É uma coisa maravilhosa. Aqui, para vocês, nós oferecemos isso, tudo que vocês estão vendo, porque o nosso negócio é atender bem o terceiro que vem imprimir conosco. Então, seis anos de Fácil de Imprimir, seis anos de muito trabalho, de muito desenvolvimento e, principalmente, seis anos de muito amor e carinho pelo que nós fazemos, que é a impressão digital para comunicação visual focada somente no terceiro. Nós não fabricamos e nós não imprimimos para o consumidor final. Esse é a nossa regra. Então, terceiro, vem aqui onde é a sua casa e comemorar conosco seis anos de Fácil de Imprimir em Niuberlândia, Minas Gerais. Aí, ó, está tudo aqui, os mimos, balão. Esse pessoal aqui, eu vou te falar, é uma equipe assim que até dá vontade de chorar, porque Deus é muito bom. Fiquem na paz, que Deus os abençoe e até breve.